16 escritores viajaram para 16 grandes metrópoles do planeta para cumprir uma missão. Todos os nossos viajantes estavam em busca de uma experiência literária ao redor do amor. Eu tenho uma certa dificuldade de ambientar qualquer história de amor num ambiente tão estranho a mim. O que eu acho interessante é que as coisas não sejam ditas. Tem um negócio oculto, sabe? É uma coisa meio luz e sombra. Você vê, mas não vê direito, entendeu? Quer dizer, isso aí faz parte dos romances. Para alguns a situação foi muito tranquila. Buenos Aires é uma cidade requintada, assim. E é um requinte que em nenhum momento parece afetado, assim. E realmente parece fazer parte da identidade de Buenos Aires. Para outros a barra esteve bem pesada. Não dá, não dá para ficar aqui. É um lugar insuportável. Para alguns tudo foi uma grande aventura. Tem que andar sempre olhando para o chão. Se você olha no olho, eles acham que você está dando mole. Aí o cara acha que você está dando mole, aí ele meio dá uma passadinha de mão em você. Outros descobriram uma nova cidade. Amor não mexe. Isso para mim não é limitante. Pelo contrário, é instigante. Eu já tive mil ideias. Agora eu estou canalizando para uma ideia, porque senão não sai. Todos se dedicaram a um grande tema. O amor. Não é um amor fácil. Mas é um amor verdadeiro que nasce. Amores Expressos. Uma série de 16 episódios para a TV. Amores Expressos.